Olá olha que legal aqui ó temos nossa base aqui né você pode usar ela como base fixa e vai te permitir você usar um rádio né dual band no caso dessa equivalente que não é dual band mas temos equivalente dual band tá ó basta você rosque ela aqui na rádio na base com entrar com seu cabo aqui de RF aqui e colocar uma haste né de terra aqui ó você tem uma antena de polo vamos dar um exemplo aqui ó em cima aqui ó tá vendo ó uma antena dual band dipolo você pode operar ela aqui com duas antenas e tem um ganho muito maior que uma cobertura muito maior temos a versão colinear né duplo dipolo e aqui vai a terra né e aqui vai a antena você pode ser dual band ou a frequência específica o hf bhf ou antena de px você tem uma cobertura maior e temos a solução também para a base magnética né ó antena dual band você colar no teto do seu carro e pode usar seu ht aqui ó com alta cobertura vendemos conector para você rosquear diretamente no ht biofing aqui ou no rádio móvel aqui ó e com isso você consegue operar aqui ó um rádio dual band com cobertura bem maior né do que qualquer outro tipo de rádio você quiser usar uma antena normal aqui assim ó vendemos para ajustada para aviação para transmissor de fm se consegue transmitir o seu veículo aí um transmissor de fm usar uma rádio px basta colocar uma varita px né não trouxe aqui uma aqui agora ou usar uma rádio antena dual band aqui para rádios boa fim e rádio dual band e tri-band tá ó conector hf e aqui vai colocar o diretor diretamente para o bairro fim aqui e temos para outros também tá para a iso tem o jcon e aqui vai uma base magnética poderosa aqui tá somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no brasil tá bom produtos de alta qualidade 100% nacional eu só queria deixar uma observação aqui né quando você compra um produto nacional você acaba diretamente ou indiretamente arrumando empregos aqui para os seus parentes familiares né vizinhos amigos etc e empurrando o brasil fora da crise né porque quando nós compramos produtos a importados ou provenientes de outros países é sem nota fiscal com nota fiscal que seja né está gerando emprego lá fora para um cidadão europeu japonês chinês etc aqui o rádio aqui é um rádio chinês é um rádio que domina aqui o mercado nacional aqui pelo preço que nós não temos fabricante no brasil mas antenas nós temos fabricantes brasileiras então de preferência para produtos nacionais você acaba gerando empregos aqui no brasil gente muito obrigado aí pessoal por nossos vídeos não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui deixar seus comentários tá bom e fica plantada a sementinha aí ao comprar um produto nacional está gerando empregos aqui no brasil muito obrigado a perder um pouco do seu tempo em ver nossos vídeos aí um abraço valeu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL